Se você procura por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ilovekeystore.com.br, é a loja oficial e parceira aqui do canal, tem link na descrição, usa o cupom EFTEC que você vai ganhar desconto, e é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. E até a próxima. 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 E até a próxima.